Eu vou falar até um palavrão que eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Eu tô de saco cheio, tô de saco cheio de ouvir reclamações nesse sentido. Eu tô de saco cheio de profissionais que estão fazendo dessa forma. Não concordo, não concordo, não aceito. Quem tá fazendo assim, tá denegrindo a reflexologia podal. Não é necessário fazer dessa forma, não precisa fazer dessa forma. O cliente chega com dor na coluna, aí o terapeuta vai, massageia, massageia, massageia a coluna. O pé fica doloroso, a coluna melhora, porque deu estímulo na coluna através do pé. Mas o pé do cliente fica doendo. O cliente sai mancando do espaço do cara ou da terapeuta. Isso tá errado. Só que é um mito, é um mito que tá sendo criado. Isso tá errado. Não é assim que eu ensino. Clientes minhas que vêm aqui e clientes dos meus alunos, sabe o que eles sentem? Eles sentem um desejo que a terapia nunca terminasse. Por quê? Porque a massagem tem que ser algo agradável. Bem-vindo ao nosso 707 de hoje. Vamos resgatar esse assunto, a live 206, 5 mitos, né? 5 mitos da reflexologia podal. Antes mesmo de falar desse assunto, tem um outro assunto pra falar pra você. Que é um outro tema da aula de hoje, que eu separei aqui, pra gente avançar. Que é o seguinte. Será que as pessoas vivem tomando decisões erradas? Será que as pessoas vivem tomando decisões equivocadas? Será que naquele desejo de tomar a melhor decisão, será que não é a decisão equivocada que está sendo tomada? Eu fiquei com esse pensamento, hoje eu acordei com esse pensamento e eu falei, poxa, esse assunto é um assunto bastante interessante de trazer pra vocês aqui, no nosso projeto 707, que todo dia eu trago um conteúdo diferente pra você, linkando esse assunto com a reflexologia podal. Então, será que você vive tomando decisões erradas, tomando decisões equivocadas? Eu, no meu passado, algumas decisões não foram acertadas, né? Não foram acertadas, mas eu venho ao longo do tempo melhorando, tomando melhoras decisões. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tratar esses dois assuntos e falar também dos cinco mitos da reflexologia podal. Será que as pessoas vivem tomando decisões erradas? Tomando decisões equivocadas? Será? Será que é o seu caso, por exemplo? Quer ver uma coisa muito clara, nítida, que acontece? Um exemplo, se você tá no trânsito, tá? Você tem carro? A grande maioria das pessoas hoje tem carro. Hoje já não se tornou um artigo de luxo, né? Hoje carro é uma coisa que quase toda a família tem. É um bem necessário, né? Se locomover pra lá, pra cá. Então, pensa você no seu carro. Não sei se a sua cidade é uma cidade grande, uma cidade pequena, mas, eventualmente, você já chegou em alguma situação de trânsito que tá congestionado, ok? Você tá sabendo que pra esquerda é congestionamento. Você sabe. Ou você viu no jornal, tem uma notícia rodando lá. Cidades grandes, né? Nossa! Do lado de lá tá tudo parado. Melhor é do outro lado. O que que você faz? Eu vou perguntar pra você. Tô perguntando pra você. Você sabe que indo pra esquerda é congestionamento. E você sabe que indo pela direita não é congestionamento. É um outro caminho alternativo que você conhece e que você vai chegar no destino mais rápido. O que é que você faz? Você vai pra esquerda e pega o congestionamento ou você vai pra direita? Que você sabe que tem um caminho alternativo. O que que você faz? Eventualmente, esse caminho alternativo poucas pessoas conhecem. Você conhece, mas nem todo mundo conhece. Por isso que tá todo mundo lá no congestionamento. Qual é a sua decisão? É óbvio, né? É óbvio que é pra direita, professor. É óbvio. É muito lógico. É muito claro. É muito nítido isso. Só que, na vida da gente, muitas das vezes na nossa vida, várias situações. Várias. Inúmeras situações. A gente se depara ao longo da nossa vida. Inúmeras. Em que precisamos tomar uma decisão. Então, a aula de hoje, a aula de hoje, é uma aula destinada à decisão. Ó, decisão. Decisão. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar um lado. Eu vou pra lá, eu vou pra cá. Você precisa tomar essa decisão. Tem que tomar. Não dá pra ficar parado no meio do caminho sem ir pra lá nem pra cá. Eventualmente, algumas pessoas ficam paradas. Ficam, literalmente, paradas no caminho. Que caminho que é esse? No caminho da vida. Ficam paradas. Ficam estagnadas. Ah, eu não sei se eu vou pra esquerda ou se eu vou pra direita. Mas, nesse exemplo que eu dei pra você aqui, ficou muito fácil decidir, né? É lógico que eu vou pro lado da direita. Lá da direita não tem congestionamento. Eu vou lá, vou chegar lá no meu destino. Do lado da esquerda, eu vou ficar enroscado lá um tempão gastando combustível. E o que eu observo, como eu falei pra vocês, é que, muitas das vezes, as pessoas tomam a decisão errada. Por quê? Falta de clareza. A clareza. Eu dei pra vocês, nesse teste prático, né? Esquerda ou direita? Falta de clareza. Falta de discernimento. A pessoa não consegue discernir. A pessoa não consegue enxergar aquilo que aparentemente é óbvio. Quer ver uma coisa óbvia? Que hoje, né? Hoje, você, talvez, não sei se é o seu caso, né? Opa! Não sei se é o seu caso. Pode ser. Será que lá, quando você era mais jovem, né? Tem pessoas de todas as idades que me acompanham aqui. Mas aqui, normalmente, é o pessoal mais adulto que tá aqui comigo. Será que quando você era lá mais jovem, lembra quando você era mais jovem? Qual a decisão que você tomou quando você era mais jovem de procurar se especializar em alguma coisa? Você tomou decisão de se especializar em alguma coisa? Tomou decisão de avançar naquilo que, eventualmente, você gostava pra poder se tornar um profissional de referência naquilo que você fazia? Ou daquilo que você gostava de fazer? ou você optou por ser um mero, uma mera operária de uma empresa? É. Vou lá, cumpro minhas obrigações, das oito às cinco da tarde, terminou a empresa, terminou, vou pra casa, e só me ocupo de novo, de novo no outro dia, às oito horas da manhã, ou às sete da manhã, a hora que a empresa começa. Será que você fez isso? a sua vida toda? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E vou dizer pra você, é até um dado interessante da gente estudar. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. A maioria. Vai trabalhar, volta pra casa, acabou. Acabou o compromisso. Não faz mais nada. Só aguarda o dia de amanhã pra voltar na atividade. Ela não faz mais nada. Vai lá cuidar da casa, isso e aquilo, aquilo e o outro, mas a sua formação intelectual, a sua formação profissional, fica estagnada. Ah, eu tô empregada na empresa lá, bem empregada, ou mais ou menos empregada, ganho lá dois mil, três mil reais por mês, quatro, nossa. Ganho cinco? Ah, se eu ganho cinco, tô debaixo da sombra. Não preciso no outro serviço. Não preciso estudar mais nada. São decisões. Eventualmente, lá atrás, lembra? Lá atrás, quando você era mais jovem, você deixou passar o bonde da história. Por conta do quê? Por conta de uma decisão. Lembra da decisão que eu pedi pra você aqui? O caminho do congestionamento é o da esquerda. Caminho livre é o caminho da direita. E todo mundo escolheu o caminho da direita. Por quê? É uma coisa muito óbvia, tá na cara. Eu sei que se eu entrar no caminho da esquerda, eu vou ficar enroscado. Eu sei que eu não vou caminhar, não vou ficar aqui, perdendo tempo, gastando combustível. E eu sei que se eu pegar o caminho da direita, eu vou chegar mais rápido. Isso é muito claro. Só que lá, quando você era mais jovem, eventualmente, você não pensava assim. Não pensava assim. Nem se preocupou em pensar sobre isso. Pra quando chegasse numa idade mais adulta, eventualmente aposentado, né? Aposentada. E agora? Vamos aposentar. O que eu faço da vida? Aposentou lá, ganhando cinco, seis mil por mês. Chega a aposentadoria, praticamente corta pela metade, né? Aposentadoria integral. Quem é que ganha aposentadoria integral? Tem que dar um... Tem que fazer mil e umas manobras, sei lá, jurídicas, coisas e tal, pra poder ter uma aposentadoria com valor a mais, né? Pra ter um alvo a mais. Pra não perder qualidade de vida, padrão de vida, plano de saúde, uma série de coisas. Tudo por quê? Porque quando era pra você decidir, pra esquerda ou pra direita, você não optou ir pela direita. Você optou em ficar no caminho da esquerda. O caminho que estava ali parado, congestionado. Estava parado ali o trânsito. E o outro caminho era um caminho alternativo. Era o seu caminho alternativo pra hoje. Se você se enxerga desta maneira, será que eu tô falando com você? Será que eu tô lendo o que ocorreu na sua vida? Será que isso é o desenrolar da sua história? Se isso faz algum sentido pra você, ou se você conhece alguém que tá vivenciando isso. Tá vivenciando isso. A pessoa tá com 30, tá com 40 anos, tá lá no trabalho, tá estabilizado lá, ganhando 4, 5, 6 mil por mês. E não quero mais nada além disso. Só que o dia da aposentadoria vai chegar. Ou o dia da demissão, antes da aposentadoria, vai chegar. Algo vai chegar. Como que você está se preparando pra este momento? Ah, deixa eu chegar. Depois eu vejo o que eu faço. Ah, não. Depois do serviço eu vou jogar bola. Depois do serviço eu vou assistir o jornal na televisão. Depois do serviço eu vou assistir um seriado. Nada contra. E é necessário. Se divertir, assistir um seriado, assistir notícia. Mas a vida flui. Você vai ficar assistindo a vida passar? Eu fiquei muito tempo perdendo tempo. Exercendo meu trabalho. Trabalho de 7 a 5, de 8 a 6, tal. Terminava o dia de serviço, ia me divertir, ia jogar bola, ia no bar conversar com os amigos, coisa e tal. E a vida foi passando. Eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo. Aquilo que eu estou contando pra vocês agora é um reflexo da minha vida. É um espelho da minha vida. Só que eu acordei. Acordei a tempo. Acordei a tempo. E sabe quanto tempo faz que eu acordei? Faz coisa aí de uns 12 anos que eu acordei. Porque até então eu estava ali a... Estou trabalhando, estou empregado, ganhando ali razoavelmente bem, pagando as contas e tal, fazendo mercado, tudo bem. Não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Por quê? Porque eu estava tomando o caminho do congestionamento. Esse caminho congestionado. E outro caminho estava passando pela vida. Ou seja, sabe quando você vê os carros passando naquela via livre? Sabe quem são? São os seus amigos que foram estudar. Fomos os seus amigos que trabalhavam e estudavam. Se dedicavam mais. Eram aqueles seus amigos que você não via nas rodinhas do bar. E aqueles amigos que nem sempre você via eles jogando bola. Eventualmente você via o cara jogando bola. Você via o cara passeando. Eventualmente você via o cara numa lanchonete com a família e tal. Eventualmente. Não era sempre. Então tudo é uma questão de escolha. Qual escolha? O caminho do congestionamento ou outro caminho livre? Outro caminho livre. E como faz para entrar nesse caminho livre? Precisa tomar decisões. Beleza? Eu trouxe aqui para vocês hoje também linkado com esse assunto de tomar decisões a live número 206. Essa live aqui foi feita no YouTube do dia 8 de agosto 2022. Uma live riquíssima. riquíssima. E eu vou relembrar para você aqui e quem quiser se você não sabe dentro do meu canal no YouTube essa live está lá depositada está lá aberta para você assistir. Não assistiu? Nossa, mas é do ano passado. É conteúdo riquíssimo. 5 mitos. Primeiro mito. Sou muito velha para aprender. Sou muito velha. Eu comecei, eu acordei faz 10, 12 anos que eu acordei. Não tem idade para você começar. Começar a fazer o que? Aquilo que você ama fazer. No caso meu aqui é a reflexologia podal. Mas o que é que você ama fazer? O que é que você ama fazer? É tempo. Dá tempo. sempre é tempo de você começar algo novo. Sempre é tempo. No caso nosso, como eu falei, o nosso caso é a reflexologia. Então, se negócio é muito velha, nós temos alunas de 80 anos no nosso curso acompanhando, fazendo, tendo resultado, tirando esse peso da mente, esse peso das costas. Ok? Então, eu vou deixar para vocês aqui. Segundo mito. A reflexologia dói muito. É um mito. Mas é um mito que pode se tornar verdadeiro. Por quê? Porque tem terapeuta que não faz aquilo que eu faço. Que aprendeu de uma outra forma e exerce reflexologia de uma forma mais intensa. Uma forma que eu diria até agressiva. Por quê? Aquilo que eu ensino para vocês, apertou, doeu, não é para doer muito, é só para doer um pouquinho. O doer um pouquinho quer dizer que a energia que está bloqueada no local, ela começa a ser desbloqueada. Eu não preciso apertar o pé de toda forma. Não preciso pegar o apalpador e fincar no pé do cliente. Essa semana, semana não, semana retrasada. Recebi aqui uma aluna e ela comentou que ela fez um atendimento há uns tempos atrás. sabe o que a pessoa deu para ela? Deu um pano para ela morder. Porque ela estava gritando muito. Morde o pano aí. Enquanto isso, o terapeuta está lá enfincando o dedo no pé da cliente, esfregando a ferramenta que ele tinha lá. Isso está errado. Quem faz isso está denegrindo a reflexologia podal. Eu vou falar até um palavrão que eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Eu estou de saco cheio, estou de saco cheio de ouvir reclamações nesse sentido. Eu estou de saco cheio de profissionais que estão fazendo dessa forma. Não concordo. Não concordo. Não aceito. Quem está fazendo assim está denegrindo a reflexologia podal. Não é necessário fazer dessa forma. Não precisa fazer dessa forma. O cliente chega com dor na coluna, aí o terapeuta vai, massageia, massageia, massageia a coluna. O pé fica doloroso, a coluna melhora. porque deu estímulo na coluna através do pé. Mas o pé do cliente fica doendo. O cliente sai mancando do espaço do cara ou da terapeuta. Isso está errado. Só que é um mito. É um mito que está sendo criado. Isso está errado. Não é assim que eu ensino. Clientes minhas que vêm aqui e clientes dos meus alunos, sabe o que eles sentem? Eles sentem um desejo que a terapia nunca terminasse. Por quê? Porque a massagem tem que ser algo agradável. Tem que ser algo prazeroso. Relaxa. A pessoa dorme. Ronca. Quem tem insônia dorme. Por quê? Porque a massagem alivia. Massagem não foi feita para doer. Então esse negócio. O segundo mito, a reflexologia dói muito? Dói muito se você for em um lugar que eu não recomendo. Se você for em um lugar e doeu muito, certamente a pessoa que fez a massagem em você não é meu aluno. Não é. E se for meu aluno vai levar um puxão de orelha. Sim. Aluno meu, eu não quero isso, hein? Eu sei que tem alunos aqui assistindo, tem várias pessoas que estão aqui que não são meus alunos e vários que são meus alunos. Aluno meu, eu não quero isso, hein? Não quero ouvir reclamação de terapeuta meu. Aluno meu que foi lá e apertou demais o pé do cliente. Tá errado. Eu ensino dentro do curso como que faz. e eu ensino. Tá lá dentro do curso. Um passo a passo. Tem hora que vai doer. Você apertou? Exemplo. Tô fazendo a massagem do pé do cliente. Tá, tá, tá. Eu pego num ponto que eu ainda não peguei e o cliente, ai, o que que eu recomendo se o cliente falar, ai, abrace o pé do cliente, olhe no olho do cliente, do jeito que eu tô olhando no seu olho. Peça desculpa. Pô, desculpa, foi mal. Vamos começar de novo? Aí você vai no ponto. Você sabe onde é o ponto. Você vai lá com o dedo bem levinho. Começa, ó, massagear de levinho, vai apertando, fala, ó, vou começar de novo, vou mais levinho agora, se doer, você me fala, tá? Ah, agora tá doendo. Ah, tá doendo. Ó, então vou, dá pra, tá legal assim? Tá doendo um pouquinho. Beleza. Mantenho, ó, vou manter a pressão, não vou apertar mais do que isso. Que essa dorzinha que você tá sentindo agora, essa dorzinha leve, é o suficiente pra trazer uma harmonia neste ponto, pra desbloquear as energias que estão bloqueadas no ponto. Quando você toma essa postura, o cliente fala, encontrei o terapeuta que eu tava procurando, ele me respeita. Conclusão, quando o cliente sai, vai embora, ele leva consigo o alívio da dor que ele tinha, vai embora sem dor, bem melhor, e leva um cartão de visita ambulante. Ou seja, esse cliente seu, ele vai falar pra todo mundo que tem um terapeuta lá, 10, que faz certinho. Eventualmente, alguém vai falar pra esse cliente seu, ah, mas esse negócio de massagem dói muito. Você vai falar, não, lá no Roberto não dói. O Roberto, ele até fez a massagem no meu pé, na hora que doeu, ele pediu desculpa, voltou no ponto devagarinho e foi fazendo a massagem devagarinho. Fiquei super confiante, no trabalho do Roberto. Você entendeu? É assim que faz. Ah, terceiro mito. É muito caro o tratamento da reflexologia. Ah, pare. Como pode ser muito caro o tratamento da reflexologia? Onde já se viu que é um tratamento muito caro? Como que é muito caro? Onde já se viu que é muito caro? Eu vou me embasar um tratamento em cima de um outro tratamento. Pra dizer se é caro ou se é barato, eu vou embasar um outro tratamento. Um outro tratamento que possa ter é um tratamento farmacológico. A base de medicamento pra aliviar a dor, por exemplo. A pessoa tá com trocentas dores pelo corpo, tomando analgésicos fortíssimos, né? Nada contra analgésico. Tem que tomar, tem que tomar. Mas vamos fazer um comparativo. Vamos debater esse assunto. Quanto custa um tratamento pra dor? então esses valores são mensais. Mensais quer dizer todo mês. E quanto custa pra fazer reflexologia? Ó, tem até um cálculo que a gente fez na época. 50 reais. Vou colocar, coloquei aqui, ó, quatro sessões. Tá vendo aqui, ó? Quatro sessões, 200 reais. Quatro sessões é uma sessão por semana. Então, este tratamento, quatro sessões, durante o mês, você vai investir no seu tratamento 200 reais. Só que você não vai precisar ficar indo toda semana de novo. Porque a dor vai embora. Você entendeu? A dor vai embora. E aí você não precisa gastar isso aqui de novo. Você não vai precisar gastar isso aqui de novo. Você lembra da colega que colocou? Antes do curso, ela gastava 200 por mês. Antes do curso. Começou a fazer o curso, aprendeu a fazer auto-aplicação, aprendeu a se cuidar, não está gastando mais. Ou seja, você tem um investimento no seu bem-estar e depois você não precisa mais gastar. Então, reflexologia é um tratamento muito caro? Ah, para cima de mim, não. Para cima de mim, não. Na Ananina, não. E por que 50 reais? É o valor que eu sugiro vocês a cobrarem. Meus novos alunos, minhas novas alunas, vai começar a trabalhar com a reflexologia, começa cobrando 50 reais. Depois você vai aumentando conforme a demanda, conforme você vai se especializando. se alguém quiser marcar uma sessão comigo, não vai pagar 60, não vai pagar 50. Para passar em sessão comigo é 150. É professor? É. Quer agendar comigo é 150 reais. Ah, então o tratamento com o senhor, quatro sessões, vai dar 600. É, 150, 300, vai dar 600. Um tratamento comigo por um mês, mas vai gastar uma vez só. Mês seguinte, lembra? Teve gente que colocou aqui e gasta até 600 por mês. A partir do mês seguinte não vai precisar mais ficar gastando com medicamento analgésico. Você entendeu? É assim que funciona. Então, é um mito. Falar que custa caro fazer reflexologia. É um mito. E você trabalhando com a reflexologia podal, você pode chegar a faturar aí 2 mil por mês. Logo no primeiro mês já dá pra você faturar 2 mil por mês. Tirando as dores do corpo das pessoas, aliviando essas dores físicas, aliviando as dores emocionais e você faturando 2 mil. Lembrando, nós temos 5 mitos, né? Nós estamos aqui no terceiro. Vamos pro quarto mito agora? Vamos ver o que nós falamos lá em agosto do ano passado. A questão das contraindicações. Vamos lá? Então, na live 206, que foi feita em agosto, né? No dia 8 de agosto de 2022, tá lá no YouTube pra você assistir. Quarto mito. Tem muitas contraindicações. Tem algumas contraindicações. São várias. Ah, mas se tem contraindicação, como que eu faço? Ó, tem 3 técnicas. 3 técnicas que estão dentro do curso que você pode usar. As 3 técnicas em conjunto ou em separado, a depender daquilo que você for estudar o seu cliente. Lembra? Dentro do método, você estuda o seu cliente e toma decisões. Lembra o começo da aula de hoje? Tudo é uma questão de decisão. Qual a sua... O que você tem tomado de decisão ao longo da sua vida? Será que você está tomando as melhores decisões? Então, dentro do curso, o que eu ensino você? Fazer a reflexologia e eu ensino você a tomar decisões de protocolo para o seu cliente. Então, no quesito contraindicações, nós temos o toque compassivo, temos o toque integrativo e temos o toque terapêutico. Está tudo dentro do curso. E dentro da live, eu explico um pouco mais por dentro esses assuntos. Então, de novo, essa live é do mês de agosto do ano passado. Vamos para o quinto mito. É o último mito para a gente concluir a nossa aula de hoje. Quinto mito. Vamos ver aqui o que ficou aqui no quinto mito. Vamos lá? Quinto mito. É muito difícil de aprender. Ou seja, é um processo de aprendizagem. Cinco elementos é um assunto avançado. Eu tive dificuldade no cinco elementos. Nossa, professor, mas o senhor fala assim com tanta facilidade. Por quê? Porque eu estudo. Eu estudo. É o hábito, como o nosso amigo comentou. É um hábito você estudar, você encaixa as coisas na cabeça. Fica simples, né? Simples, prático, objetivo. Se hoje eu sei um pouco mais que vocês, ou sei bastante mais que vocês, é a prática, é o dia a dia. Então, o quinto mito que é muito difícil aprender. É difícil se você pega um método difícil. Entendeu? Se você pegar um método complicado, muito rebuscado, cheio de muitas coisas, muitos argumentos, isso, isso, aquilo, ele deixa de ser SPO. Quando eu criei o meu curso, vou falar uma verdade para vocês. Quando eu criei o meu curso, que as pessoas começaram a falar que eu tinha jeito para dar curso, ah, o senhor devia dar curso, tal, tal, tal. Eu falo, ah, eu dar curso? Não, você dá jeito, você fala bem, você conversa, você vai fazendo a massagem, a gente, a gente já, eu já até aprendi a fazer alguma coisa, só de o senhor fazer massagem em mim, o senhor devia dar curso. Bom, aí eu coloquei isso na cabeça que eu poderia dar curso. E aí eu comecei a falar, então, vou, vou estudar como que eu faço para dar curso. Aí eu preparei a postilha do curso. A postilha do meu curso, no início, ela era desse tamanho, desse tamanho. Aí eu sempre fui, eu, de modo intuitivo, eu sempre fui muito SPO, de modo intuitivo. E o método nem existia, porque o curso não existia, mas eu, a minha natureza, é de ser uma natureza muito SPO, muito simples, muito prática, muito objetivo. E eu, quando eu olhei o curso com a postilha desse tamanho, eu criei em mim duas, duas sensações, que é a sensação, que eu procuro sempre me colocar no lugar do outro, né? Tudo que eu faço, eu procuro me colocar no lugar do outro. E o que foi eu me colocar no lugar do outro? Eu me coloquei no lugar do outro, quem é o outro? O outro é o aluno que vai receber a postila desse tamanho, né? O aluno, eu acho que ele vai adorar, né? Um lado, né? Um lado do meu pensamento. Nossa, o aluno vai adorar, porque tá vendo que o meu curso tem conteúdo, né? Meu curso tem conteúdo. Nossa, que maçaroca de folha. Nossa, que apostila gigantesca, tantas aulas, um monte de coisa. Nossa, o aluno vai pirar, o aluno vai se apaixonar, porque é conteúdo, tal. Esse é um pensamento. E qual é o outro pensamento? Lembra que no começo da aula, eu falei das decisões? A decisão do caminho congestionado e a decisão do caminho livre? Você entendeu o porquê da aula de hoje? E aí eu parei em mim e falei, pô, esse é um aluno que gosta de muito conteúdo. Só que eu, Roberto, eu não gosto de apostila desse tamanho. Eu não gosto. Quando, ah, um livrão desse tamanho, ah, eu não vou ler esse. Nossa, um livrão, ah, não, eu quero coisa pequenininha, eu quero coisa mais, mais resumida, mais fácil, mais papum. Então, o meu outro lado, o meu lado SPO, quando olhou aquela apostila desse tamanho, não gostou, não gostou. Aí eu fiquei num dilema, eu fiquei num dilema. Ou eu faço a apostila desse tamanho, com muito conteúdo, cheio de coisa, cheio, cheio, lotado de coisa, ou eu vou ter que fazer algo mais simples. O que aconteceu com isso? Eu acho que eu nunca falei isso nas minhas aulas, nas minhas histórias. Eu deixei o curso parado por um tempo, porque eu criei uma dúvida comigo mesmo. Eu criei uma dúvida. Pô, será que eu vou ficar nessa ou vou ficar naquela? E aí, enquanto isso, preparando o curso e atendendo clientes, atendendo clientes, atendendo, e os clientes falando que eu devia dar curso. Eu falei, poxa, se os meus clientes estão aprendendo e me estimulando com aquilo que eu estou fazendo, eu vou procurar replicar no curso aquilo que o cliente está gostando. Você entendeu? Então, quando eu comecei, quando eu tive essa sacada, eu falei, poxa, a apostila desse tamanho não é o que eu faço no meu dia a dia. Era uma mentira daquilo que eu fazia no dia a dia. Não, eu não vou ensinar algo que eu não faço. Não vou ensinar algo para o meu aluno algo que eu não faço. Eu vou ensinar a fazer A, B, C, D, tratar, mas eu não faço isso. Para que eu vou ensinar o que eu não faço? O que eu fiz? Ah, aí eu entendi. Aí eu comecei a resumir. Tirei, 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 tirei. A apostila ficou desse tamanho. Essa aqui é uma das apostilas, né? A apostila está desse tamanho. Ou seja, na apostila tem aquilo que você precisa aprender. Nada além daquilo que você precisa aprender para você ser uma terapeuta SPO. Simples, prática e objetiva. Ah, eu quero um curso que fale outras coisas. Então, eu gentilmente, educadamente, eu vou falar para você. Procure outro curso. E tudo bem, a nossa amizade continua a mesma. Mas se você quer um curso enxuto, que dê resultado, que você vai usar tudo aquilo que está no curso no seu dia a dia, aí você fica no meu curso. Simples, prático e objetiva. E a nossa amizade continua a mesma. Então, o quinto mito. É muito difícil aprender. Depende com quem você está aprendendo. Depende o método. Depende se você foi com a cara do professor ou com a cara da professora, do jeito do professor, do jeito da professora, do método do professor, do método da professora. Depende. Gostaram da aula? Gostaram da aula.